E aí galera, beleza? Este é o Guitarra Pra Todos, eu sou o Daniel Chermon. Hoje eu quero falar sobre o projeto do Guitarra Pra Todos de um vídeo por dia. É isso mesmo, dicas diárias de guitarra, violão, música, enfim. Todo esse universo guitarrístico, né, que envolve pedais, que envolve amplificadores, que envolve palheta, que envolve técnicas e tudo mais, leaks, solos, blues, rock, jazz, enfim. Vai ser um vídeo por dia. Então esse é o projeto, vai dar trabalho pra caramba, mas eu estou fazendo isso porque eu realmente quero que todos tenham a guitarra na mão, toquem a guitarra. E obviamente que isso vai fazer com que a tua percepção da guitarra, o teu entendimento da guitarra melhore assim, tipo mil por cento, né? Então essa é a ideia, tá? Um vídeo por dia, durante um ano. Então eu acho que isso vai ser bem bacana pro canal, vai ser bacana pra ti. E eu espero que vocês compartilhem essa ideia, espalhem mesmo no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, todas as redes sociais. E no próprio YouTube, enfim. Ajude o canal a crescer e espalhe essa ideia do Guitarra Pra Todos. É isso aí, um vídeo por dia durante um ano. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Abraço!